Bom, pessoal, então, adiantando aqui alguns dias, certo? Então, já teve um pouquinho aqui da colheita, o chão realmente, né, o solo tá ficando porcaria. Então, eu vou parar de replantar os cristais aqui e vou plantar em outras áreas e aí eu vou usar, tentar usar colheitas aqui que melhoram a qualidade do solo pra depois, né, a gente fazer essa aqui de novo, certo? Porque eu não vou deixar, não vou transformar isso aqui tudo num deserto, né, tudo areia seca e tal. Ali ainda tá barroso, né, mas ainda dá pra, talvez, dá pra replantar, não sei, vamos deixar ali. Mas é isso, então é o seguinte, pessoal, eu comecei a plantar aqui umas palmeiras de carne, eu acho que ela estraga um pouco o solo também, não sei, não se cheira. Pimenta de carne, né, não fala nada, eu acho. Mas enfim, não sei se foi por causa dela, mas parece que o solo ali ficou meio ruim, inclusive, tem que plantar uma ali também, ela deu uma, tira um verdinho ali do solo. E se for ver onde tinha umas palmeiras aqui que acho que morreram também, né, elas tem umas marquinhas meio, né, de areia, não sei. Enfim, né, estamos pegando aí, então eu já peguei alguns cristais, já fiz a bateria e já saiu o primeiro rifle que tá ali, ó, pessoal. Então a gente vai equipar pela primeira vez o rifle, certo? Fuzil de pulso aqui. Vamos ver quais são as diferenças. Então alcance 15, 15, mesmo alcance. Tipo do dano, energia, esse é perfurante, então pode ser que tenha diferenças, 3 a 4 segundos, mais ou menos a mesma velocidade de tiro. Chance de acerto, 60 a 80. Então ele acerta menos. Tá. E a chance de crítico, 10 a 20. O problema é que ele não fala o quanto de dano causa, né? Eu imagino que é mais, deve ser bem mais, né? Vamos pegar então o rifle de pulso aqui. Vamos pegar, então, o rifle de pulso aqui. Pronto. E aí a crossbow deixa ele de volta, né? A gente vai pegar a crossbow depois, então, e entregar pra você que tá com o arco curto, bem zoado, inclusive dá pra dropar. Bom, pega lá a besta, tá tudo certo. E é isso. Certo? Obviamente mais bichinhos mortos ali, como sempre. A gente tem que melhorar essas defesas aí. Talvez... É, um jeito seria colocar mais uns trequinhos. Mas enfim, eu preciso realmente fazer uma bunker, alguma coisa do tipo também, pra se defender. E talvez umas torretas aí. Uma dica que deram no Discord foi fazer torretas em lugar elevado. Então eu teria que, talvez, abandonar um pouco essa ideia de fazer um acampamentinho bonitinho. E fazer um complexo mesmo industrial, alguma coisa assim, né? Pra deixar fechado, pra se defender dos voadores. Que eu não pensei que ia acontecer uma desgraça que nem aconteceu da última vez aí. Certo? Bom, pessoal, nós ainda temos aqui 70 cristalzinhos. Tem outra bete ali chegando. Tudo com fertilizantes, né? Então tá vindo relativamente rápido aqui também. Tá terminando, inclusive tem um ali que já tá amadurecido e tal. Então, assim, tá fofando. Tá ok. Vamos fazer o seguinte também. Eu vou mandar você, novamente. Estrela Cadente. Tinha um dropado? Nave comercial. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Orar, uma Estrela Cadente. É, tinha caído mais uma cápsula de sabe-se lá o quê. Vamos dar uma olhada, por que não? Vamos dar o Ken de novo. Ver se ele descobre alguma coisa ali. Se não descobrir também tá tudo certo. Lá ela tá pegando mais algum cristalzinho ali. Ah, pum. Levou. É isso. Beleza, pessoal. Então, é isso. Ah, tá. Com isso aqui a gente vai ter, então, logo, logo, então, algumas meteligas. A gente vai ter também espigrões, certo? Pra fazer ali. Fiz mais uma, porque os grãos não estavam sendo suficientes. Eu dei uma olhada em off e eu não achei, cara, o trigo, né? O... Tipo, uma graminha trigo mesmo. Inclusive, eu achei vários espigrões jogados por aí, mas o trigo eu não achei. Parece que ele dá muito mais rápido, né? Isso aqui parece trigo. Mineira normal. Ah, ele dá muito mais rápido, né? O grão do que esses espigrões aí. Mas, infelizmente, tá difícil de encontrar. Tá tudo lá, mineira ali. É isso. Tá. Fazer o quê, né? Uma hora, quem sabe, a gente não bate o olho e fala, ó, é um trigo ali. Ou nasce um perto, né? Pode ser isso também. Enfim, deixa eles aí fazendo suas coisas. A gente vai deixar, então, o pessoal pesquisando aí. E eu vou fazer uma pequena salinha aqui de... Cadê? Como do revestimento. Ah, revestimentos. Do piso para estilização e personalização. Vendi. Ah, eu acho que é isso que deixa, né? Tira aquela cara de caverna. Tapete, olha só. Pega aqui tecido. Tem um monte de tecido, não tem não? Tem um monte de tecido. Tem um super também que eu vou fazer. Dá pra fazer de couro. Cerâmica com pedra. Bonito também. Podia fazer uns carpetes aqui. Certo. Copiar. Eu posso simplesmente fazer isso? Isso. As carpetes pra todo lado. E aí quem quiser pegar aí, vai trazendo. Boa. Tá. Nessa área aqui é mais pra trabalho, né? Então aqui que a gente come, a gente coloca um pouco mais de carpetes. E vamos variar. Lá dentro, então, a gente vai colocar pedra guardada lá atrás. E aqui a gente vai colocar a madeira. Um chão de madeira, mas é um pouquinho menos feio, assim. Perais insuficientes. Precisa de um pouco de pedra, tá? Aí pronto. Não sei exatamente que objeto criou impacto, mas ele produz uma névoa verde clara que mata tudo que toca. Só de ficar perto, minha cabeça e estômago começam a revirar. Ok? Pegou doença. Maravilha. E aí aos poucos, né? Vai tirando. Então acho que aquele... Aquela penalidade de habitante da caverna. Ok. Ah, tá. Se a gente quisesse, então, fazer... Possível complexo industrial... Idealmente teria que fazer um negócio grande. Talvez começar a conectar isso aqui em tudo. Fazer um negócio todo elevado. E uma área mais elevada, tipo... Uma torreteira aqui na frente, tá vendo? Fazer um portãozão, alguma coisa do tipo. Uma torreteira ali. Pode ser um caminho. Ou até virado pra cá, né? A gente fecha ali aquele lado. Deixa aquele lado que já tá feito. E faz, tipo, uma torreteira, alguma coisa aqui virada pra cá, tá vendo? E aí a gente deixa aquela porta lá como... Sei lá, uma porta secundária. Dá pra fazer isso. Deixa eu ver esse negócio. Se dá pra mover ele. Não, né? Construir. Copiar. É. Faz isso. É isso. E agora que a gente vai gastar bastante... Carpet e tudo mais, eu acho que compensa fazer, então... De novo uma plantação tecida. A gente tinha aqui, na verdade, né? Bom, vou passar ela lá pro lado. E aqui, eventualmente, vai sair do lugar. Aí. Plantação. Flortecido. Mandar uma aí. A gente também pode fazer, então... A gente pode fazer, então... Defesas. Fazer uma pequena porteira aqui. É. Aproveita as folhas roxas. Até fica mais fácil ficar visível aqui, né? Fica bem visível e tal. Isso. Vai dormir e amanhã você faz esse negócio. Quem voltou. Tá aguardando tratamento. Beleza. Ela tá indo tratar. Qual que é a doença que ele pegou? Veneno. Tá. Dura inconsciência. Nada demais. Curou. Beleza. Acabou. Comodidades. Mais cinco. Mãe de fome. 27. Negativo. Habitando da caverna. Eu acho que o comodidades foi o bônus do carpete. É isso? Eu gosto do revestimento do piso desse cômodo. Ah, é isso mesmo. Exatamente isso. Então, você entra num cômodo que não tem revestimento, não tem frescura nenhuma. Então, fica feio. Então, realmente não é só essas coisinhas aqui. Beleza. Faz o seguinte. Lara, você não tá fazendo nada à vida. Vai lá, então, fazer uma sopa aí pra galera, porque tem gente com fome. Tá indo levar o combustível. Beleza. Bateria no máximo ali. Boa. Faz então outra... Secretaria, né? Foi isso? Ah, o tiro ali. Ah, olha só o tiro. Nossa, eu achei que ia ser um tirozinho laser. Que porra é essa? Uma 12? Uma 12? Inclusive de pulso. Curto alcance e avançado. Emite ondas de pulso que desaceleram e atordam os inimigos no seu caminho. Ah, então é uma arma de controle. Talvez não seja bom de dano, ou talvez dano em área seja bom, né? Alguma coisa assim. Tá. Sora, urgente. Constrói aqui o negócio de folhar roxo. Não deixa aberto. Se tiver um ataque aqui, ferrou muito. A bosta tá estragando. Cuidado com isso. Tá indo lá colher alguns cristais. Não, colhe depois. Faz um pão aí. Isso. Refaz aí o coisinho que tá usando. A gente pode fazer, inclusive, mais uma expedição. Ah, o negócio sumiu? Era só veneno mesmo? Mais nada. Eu acho que era. Tá, dá pra explorar de novo. Por que não? Manda ver. É isso. Transportando aí madeira pra voltar no chão. Perfeito. Aí o pão tá feito. Sora tá fazendo chãozinho, né? Então tá muito ocupada. Você então faz o seguinte. Faz outra sopa aí. Suba pra nós. Aí, ó. Tá vendo? Já estão começando a usar os caminhos alternativos aí de boas. Você quer comer? Se você quer comer, então já faz um mingau de grão aí. Por que não? Pronto, aí, ó. Cheio das comodidades. Lugarzinho bonito. Ah, mais cinco. Tá vendo que bonito? Lugares estão ficando mais bonitinhos. Galpão ali pros animais. Também tá colocando. E a gente vai começar, então, a fazer um negócio bem grande aqui, né? A gente vai começar... Vai gastar bastante madeira nisso aqui. Ah, deixa eu ver. Tábua de madeira. Esse aqui já tinha? A ostentação não é sólida esse aqui. É, acho que esse aqui é mais sólido. Então, você faz isso aqui. E aí, tem... Mudar o nível do piso. Os EX. A gente pode aumentar mais. Tecnicamente, eu não preciso aumentar muito, mas... Tá, faz um pouco elevado. É... Ah, aqui ele já gasta mais. Tá vendo, ó? Mas esse aqui já fica padrão, tá? Então, isso aqui é questão estética. Deixa, assim, um pouco mais alto. Eu acho que fica da hora. E vamos começar a expandir aí. Vai preparando. Isso aqui vai... Vai ser embaçado. Certo? E aí, eventualmente, a gente vai passando as coisas pra cá e tal. Vai melhorando. Ah, pelo visto, eu vou precisar de... Talvez eu deva estudar essas árvores tropicais. Observa. E tem aquela árvore gigante. Vamos ver se ela é viável. Vamos estudar ela também. Certo? Tá fazendo as algodeiras. Beleza. Depois a gente vai tentar domesticar um bicho aí. Ver qual é que é a dele. Talvez eu devesse caçar um bicho também pra ver na prática. Apesar que a gente vai sofrer ataque logo, logo, né? Ver na prática qual que é o efeito desse rifle doido aí. Construindo carpete? Cara, constrói pra lá, velho. Fecha aqui já. A repetição deu lesão. E ali parece que faltou pedra, né? Tá. Tem trabalho de estresse de nave. Eu tinha começado a trabalhar quando meu pé afundou no buraco estresse no chão. Me assustei, puxei pra fora, agindo mais por instinto do que racionalmente. Foi, obviamente, um erro. Meu pé estava preso em algumas raízes e pedras rasgaram o meu tornezelo enquanto eu puxava. Eu não posso continuar trabalhando assim, então eu retornearei. Boa! Linda! Tá. Tá colocando aí todos madeira, né? Tem madeira pra caramba, mas tinha madeira pra caramba, né? Agora vai faltar bastante, inclusive. Fazer o quê? Comendo aí um pão? Come o pão. Olha que beleza, cara. Tá todo mundo ficando absurdamente feliz. Ó, deu uma comida. Foi lá dormir. Quarto privado e tal. Olha como vai subindo. Comodidades, mais cinco. Vai estacando bônus em cima de bônus. Animais agressivos. Ah, aqueles lá que fedem, né? Só tem 36. É, da última vez que apareceu um bicho pacífico que foi me atacar, não foi legal. Então, não sei se isso aí vai ser legal também. Não sei o quanto que eles são fortes aí em sinal, em uma situação de ataque como essa. Tá, faz o seguinte aqui. Vem vindo aí. Tentando, vai esperar aí um pouco. Manter o muro aí mais alto, né? Conforme a gente vai ter que lutar em breve. O que não está disponível, ele vai vir tudo rasgado. Maravilha. Um, dois, três. Vamos ver se a gente consegue lá encher o saco dos bichos antes deles virem. Olha que da hora. Ele para o bicho. E dá dano em volta também, tá vendo? Tangrando. Mas realmente ele parece ser bem tanque, esse bicho. Olha. Cara, se todo mundo tivesse uma dose maluca dessa, acabou a brincadeira. Eu só estou com medo do dano em área que ele causa. Eu estou achando que o dano em área dele é perigoso. Esses bichos morrendo em cima da gente também pode ser bem perigoso. Olha lá. Para tudo, cara. Ou não. Tá, quem faz o seguinte. Guardando o tratamento. Te vira, mano. Ele rasgou muito, muito a vida. 8.5 por hora, sim. Mas vou para a caroia. Caraca, esse bicho é grande, hein? Olhando o Maia melhor de perto, o bicho é grande. Olha. Deve estar sangrando o suficiente. Tá vindo, tá vindo. Tá aí. Já se curou aí? Como é que está essa porcaria? Meio por hora. Tá ótimo. Tá, tá tirando por cima. Não está acertando minha defesa. É isso que eu estava com medo. Aí são poucos em número, né? Então acho que as armadilhas vão ajudar bastante prendendo. Isso. Tuna lá na frente. Perfeito. Perfeito. Olha ali a fumaceira desgraçada que ficou ali, hein? Ok. Combatente nível 9. Beleza. Não, não, não. Ninguém vai lá nessa desgraceira. Pronto. Dispensa aqui. Agora eu quero pegar carne. Por que não? Quanto que ele dá mesmo? É. Basicamente só carne de inseto mesmo. Não estou usando armadilha, não. Você vai talhar esses bichos. Ah. Bom. Os caras já estão se xingando. Maravilha. É isso. Vai lá, Simon. Pega mais um monte aí. Deixa ela trazer também uns pedaços. Olha tudo ali. Bora. Pega aí mais alguns. É isso. E a Lara está pegando mais alguns. Acabou? Nenhuma atividade. Vai lá. Vou para as novas em breve. Vou para as novas em breve. Caramba. Pegamos tudo dessa vez. Praticamente. Pensa no estoque de carne de inseto, não é mais? Ah, deixa eu ver o negócio. Criar. Sintéticos, não é? De carne de inseto, dá para fazer. Criar armas. Não. Certo. Atualmente a gente está fazendo esse negócio. As armaduras. Criar. Eletrônico já foi. É aqui. Isso. Colete sintético, né? Por exemplo, a gente pode fazer. Daria uma armadurinha da hora. Então, eu quero fazer até isso. Manda lá para cima. Dá para fazer shift e mandar para cima. Dá colete sintético. Calças. Perneiras sintéticas também até. Mantenha um. Calças, botas sintéticas também. Manda lá para cima. E tem um capacete, né? Um elmo sintético aqui também. A gente pode fazer. Aparentemente todos eles usam ligas de metais também, né? Então, não é só sintético. Faz sentido. O outro aqui está se recuperando. O outro ferrado, mas tudo bem. Dispositivo sem energia. Aparentemente, essa noite não está com uma boa... Ah... Está ficando meio quebrado esse negócio aí. Está precisando de eletrônicos. Nossa! Eletrônicos para consertar, velho. É sério isso? Consertando bateria, tá? Sabia que tinha essa palhaçada, não. Estão jogando dardos, tá? Adoro jogar os dardos. Além dali, um pouco de bagulhacos. Ah, mano. Você está brincando que você veio até aqui para pegar... Não, 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 não. Para pegar um e depois resolver voltar a comer. Aí não, né? E vai deixar isso tudo para voltar de mão vazia. Véio do céu. Está faltando aquele mod do Rewarden aqui. Acho que é do Common Sense. Acho que era o Common Sense. Enfim, deixa amanhecer aí que eles voltam com o meio normal. Quem está aqui mesmo faz, então, seus mingau. Por que não? Realmente deveria tirar esses negócios doces daqui, que a gente quase não usa. E botar as carnes de inseto que a gente usa mais, viu? Outros doces xarope. Vamos ver se eles tiram daí. Eles não vão chegar a tirar, mas... Dor de estômago. Comida podre. Hum. Maravilha. Ficou boa a comida, hein? Que você fez. Gostei. Certo. Faz negócio de carne aí. Está cheio de bagulho de inseto. Faz outro tom aí. Por que não? Fazendo combustível para repor ali. Boa. E também está fazendo esses negócios. Deixa eu ver uma coisa. O Simon está ali, você está fazendo combustível. Tá, termina aí, então. E aí você vem fazer aqui, então, o leite sintético. Na verdade, muita perneira sintética, né? A gente leva muito... Bom, depende. O insetinho, ele bate na... Bota aí, perneira, né? Ele bate mais nas pernas. Mas tem uns maiores aí que estão mais perigosos. Demora muito para fazer isso? Deixa eu ver. É, demora um pouquinho aí para fazer as armaduras, mas tudo bem. Ali, inclusive, ela está querendo colher. Mas plantar está demorando ali para fazer. Maravilha. E transportando. Planta a porcaria do negócio aí. Deixa isso aí. Planta o espigrão aí. Depois você pega as outras coisas. Clipse. Três... Ah, teve eclipse. Hum, faz sentido. Fazia em sete horas. É, confia. Podia ligar esse negócio? Vamos ligar, velho. Aí ele abastece aí durante o eclipse. Vai montar ainda fazer o quê? Derreter mais felna, tá certo? A madeira vindo aqui, tá? Então, se eu fizer isso aqui, eu teria que ter uma portinha. Nem que seja temporária. Eu vou fazer o seguinte, então. Tá? Uma escadinha aí de... Tecnicamente, não precisa de uma escada muito frescurada, não é mais? Deixa eu ver. Tábua de madeira. Acho que como é bonitinha assim. Certo? Dá pra virar ela também. Ela de lado assim, pode não ser uma má ideia. Pode dizer que tem por onde subir. Depois eu teria que colocar parede e tal, telhado. Aquela coisa toda. Apesar que eu poderia, sinceramente, fazer de feno, telhado. Não, não, não. De feno, não. De feno, não. Vai vir inseto por cima. Tirando. Vai quebrar tudo. Vai virar uma zoeira só. Criação. Ó. Novo histórico. Coleto sintético terminado aí. Boa. Essa aqui é a principal lutadora. Então, parabéns. Você já ganha. Bom, você ganha amanhã. Não precisa acordar agora. As boas estão apodrecendo. Fazer o quê? As mentes ilegalitas estão terminando. Cara, eu vou fazer outro seguinte. Gasta muita energia elétrica. Doze. Gasta um pouco. Faz o seguinte. Desconstruindo, não tá doido? Copia. Geladeira. Eu queria fazer um freezer, na verdade. Não duas geladeiras. Muito ruim de fazer pesquisa de freezer. Congeladores. Doze horas. Rapidinho. Gasta um pouco mais. E mantém, né, os ingredientes ali. Principalmente os que estragam nas refeições prontas e tal. Estragam muito rápido. A gente pode deixar lá. E para de estragar e ter que ficar refazendo. Isso vai diminuir um pouco a carga de trabalho aí da nossa vila. E eu vou tentar domar um bicho. Pra ver qual é que é. O que a gente pode fazer com ele. Cadê o porquinho da índia ali? Ah, tem esses bichos aqui que eu sei que eles cagam fertilizante. E eles usam grão pra domesticar, né? Talvez pra alimentar também. Mais agressivos. Ah, tem uns bichos aí. Senhora, prepara aí o seu leite sintético. Ah, esse aqui é aquele voador que me deu problema. Já pensou fazer um exército deles e atirar nos inimigos? Seria engraçado se der. Aqui, ó. Knott's. Knott's, eles gostam de Mentelega. Quem tá domesticão? Vamos ver. Sinceramente, animal agressivo. Eu acho melhor a gente ir lá e bater neles do que esperar vir tudo pra cima. Que nem a gente tá fazendo. Tá bom. Tem bastante setinho também. Ó, como é que ela faz? Ela vem falar com ele. Ah, da hora. Jogou aqui, ó. Mentelega no chão. Tá, que animal tá vindo. E o bicho tá indo comer lá. Infelizmente, a gente vai ter que fazer a defesa. E você aqui. E aí. Ali. Aqui parece que tá atrás, né? Da visão, é. Não tá vendo nada. Acho que aqui enxerga. Isso. Mas tá pouco. Aí eles resolvem no chão. Boa. Nossa, velho. Domesticação bem sucedida aí, ó. Curar. Guiar. Destruir. Isso é... Guiar para o local. Você não pode guiar. Tá interagindo com alguém. Precisa estar vivo consciente. Renomear. Bater. Um rapaz. Acariciar também. Pode brincar com o bichinho. Da hora, da hora. Não sei se tem macho ou fêmea. Beleza. Traz ele aí. Nossa, bastante bicho. Bom, lança chamas. Acho que dá conta. A gente só tem que focar nos maiores. Estunando, né? Reduzindo aqui um pouco o volume. Cara, muito bom esse negócio de pulso. Olha. Estunou tudo. Foda-se. Estuna um pouco mais para trás. Deixa eles virem. Deixa eles virem. É bom até que a gente deixa eles assim parados. Virem atirar o alvo, né? A gente fica treinando os soldados atirando. Olha. Que beleza. Ó, caiu mais um. E a gente tem ângulo melhor para tirar por cima. Anuseando lança chamas e tal. Ok. Tá. Para onde foi meu note? Está aqui, ó. Guiar para... Vamos ver se ele vai lá. Uhum. Pensar. Só hora que a geninha... Vê se faz... Espera aí. Bota isso aqui na frente. Doze horas no máximo, né? Acho que ela deve fazer em seis. Alguma coisinha. Tem alguém aqui dando tilique? Lara está dando um pouquinho de tilique. Tá. Inclusive, isso aqui... Podia... Copiar. Depois botar uma aqui, ó. Certo? A madeira já foi tudo, cara. Isso aí já pode esquecer. Árvores tropicais. A gente tem informação dela. Madeira 30. Tá. Não tem muita coisa. Só sabe que é uma árvore tropical e ponto final. E é isso. Vai cortar a árvore tropical e é isso. Também dá para dar uma recuperada nesse negócio, né? Porque talvez esteja no caminho. Só que depois a gente vê, né? É isso. Eu acho que um quadrado, sinceramente, desse tamanho aqui, mais ou menos, pessoal, deve ser mais do que o suficiente para todo mundo viver aí. Mas... É isso, ó. E ela também está com a roupa aí sintética da hora. Cadê o note? Conseguiu chegar? Ah, não. Ele tem... Espera aí. Transportando a bosta. Boa. Nessa brincadeira, então, a gente pode, talvez, começar a fertilizar aqui. Por que não? Diminuir os campos. Bom, tanto faz, né? A gente tem bastante chão. Cancelar a relocação. Ah, então realmente precisa de uma pessoa vir aqui para guiar ele. Não é como se ele andasse. Aí você está indo lá querer fazer... O Simon anda mais rápido. Faz o seguinte. E você... Faz um... Mais um colete sintético aqui. Manda ver. Onda de calor severo. Começou. E esse aqui já foi. Tá, a gente vai remover esse campo. Vai remover esse campo. Vamos lá fazer, então. Deixa eu ver. Gramas e arbustos. Capim grande. Só clicar aqui para tirar. Folha roxa não. Árvores. Pode fazer uma produção de madeira próxima da... Da vila. Acho que não é uma má ideia. Deixa aí. E principalmente a gente vai fazer, então... A gente vai fazer então... Felicina. Fazer um grandão. Pronto. Aos poucos vai construindo, né? Vai juntando aí as madeiras e tal. Pegando as linguiças aí de carne. E tá guiando aí o nosso notezinho. Inclusive, logo, logo, ó. Isso aqui tudo de cristal vai sair. Em cima já foi praticamente tudo também. O cara tá indo meditar. Beleza. Tem como fazer um... Uma torta de mantelega aí enquanto isso? Bicho é lerdo, hein? Mano do céu. Você não vai querer dar a volta e passar lá por cima, né? Fome quem... Quem está com fome? Agora abre aqui rapidão. Tá, fez as tortes ali. Fome não vai ter tão cedo. Isso. Pronto. Passou. Aí fecha. Isso aqui também pode desligar. Tá no máximo as baterias. É isso. Tá. Pronto. Conseguiu trazer o bicho. Quer fazer uma torta? Tá morrendo de fome, né? 0%. Ué, ele tá extremamente feliz apesar da fome. Em euforia. Então segura as pontas aí. Faz um mingau e depois dorme. Certo? Aí esse bicho aqui, então. Engorda. Zero. Progresso de engorda animal. Determinado consumo de comida. Quando o animal come, ele ganha peso e engorda. Quando falta comida, faz com que ele tenha peso e fique magro. O grau é que ganha o peso e seu progresso de engorda. Impacta a quantidade de carne e outros recursos que são obtidos com acelabate. Então a gente pode engordar eles. Entendi. Herbívoro e tal. E aí a gente usa mantelega pra pegar ele, mas não necessariamente. Eu acho que precisa alimentar ele com mantelega, né? A gente poderia talvez usar outros itens aí. Alimentador de animais. Faz um aí, sei lá, de preda, de madeira. Faz de preda aí. Dá pra colocar ali dentro. Colocar o grande para animais. Pequenos e médios e esse pra grande. Nossa, tem um bichifrudo da hora. Eu acho que esse é pequeno, né? Vamos ver. Ele parece médio, né? Cariciando o notch. Uma forma de diversão? Não. Não. Não, sei lá. Certo. Tá indo recuperar o negócio lá. Faz o seguinte. Pega aí as pedras que... Ninguém tá pegando. Consertando o alvo de tiros, né? Depois tem que fazer, acho que, mais metais. Já tem. Beleza. O Simon tá transportando aí besteira. Faz o seguinte. Então, faz... Chapéu de palha. E você vai pesquisar os congeladores. Você... Enfim. Galera, eu vou ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Comitários abaixo. E... Até a próxima. Falou. Para. Deixa esses bichos aí. Tchau.